Gravei um vlog registrando 5 dias de como faço meu devocional. Então, pega sua bíblia, pega o seu chazinho da coragem e vamos juntas nessa jornada. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda, amiga, aqui, já deixa o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique, você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já, eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta, no meu novo perfil, para poder acompanhar todas as novidades, programação e muito mais em tempo real. Vou mostrar aqui para vocês os materiais que eu uso na hora do devocional. A bíblia, óbvio, primeira coisa principal. Sem ela, não tem sentido, né, gente? E essa daqui é a bíblia que eu estou utilizando. Bíblia Sagrada, leitura perfeita. Letra grande, da Thomas Nelson. E ela tem espaço para anotação. Se vocês tiverem interesse, eu posso estar fazendo um vídeo mostrando, né, um review da bíblia. Enfim, comenta aqui abaixo. Aqui estão as minhas canetinhas e lápis de cor. Na verdade, eu uso mais o lápis de cor por conta do color code. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como eu estou fazendo. Estou fazendo a leitura do livro João. E olha só como ele está bem colorido. Tudo isso por conta do color code que eu criei. E eu vou explicar melhor para vocês. Mas por isso que está assim, gente. Todo colorido. O arco-íris aqui. Gosto de separar o momento do devocional para poder fazer a leitura de livro cristão. Então, eu selecionei esses dois aqui. O Maravilhoso e Bom Deus e Doutrina e Devoção. Depois eu vou falar melhor como eu faço isso para vocês. Eu já fui o tipo de pessoa de ter mil materiais. Só que aí eu fui entendendo o que é que funciona para mim no momento do devocional. E o que eu gosto mesmo é de ter um livro para poder fazer a leitura. A bíblia e um lápis de cor para usar com color code e pronto. Eu vou explicar melhor os detalhes aí para vocês durante esse vlog. Mas eu quero aproveitar esse momento para poder explicar a diferença de devocional, leitura bíblica e estudo bíblico. Para quem está chegando agora. Para quem é nova na fé e não entende mais ou menos o que é. Enfim. Então, em resumo. A leitura, como o próprio nome diz. Você vai estar lendo um capítulo. Ou, sei lá, dois capítulos ou mais. Vai depender muito do plano de leitura que você está seguindo. E é algo mais superficial. Superficial, entre aspas. Não representando algo banal. Mas no sentido de é apenas uma leitura. Ok? E aí vem o devocional. Devocional, você tem alguns elementos que vai compor essa atividade. Então, você tem o momento da leitura bíblica. Da oração. Se você gostar e quiser. Você pode ouvir louvores. E adorar a Deus através disso. Então, em resumo, o devocional é o seu momento ali mais intenso. Onde você vai dedicar mais tempo do que uma leitura. Para você, de fato, estar em conexão ali com Deus. Eu digo que a oração é a nossa forma de se comunicar com Deus. E a leitura da palavra é a forma que Deus se comunica conosco. Através das escrituras. Então, é um relacionamento que vai sendo formado durante o devocional. E por isso, essas duas práticas são super importantes. E aí vem o terceiro, né? Que é o estudo bíblico. E o estudo bíblico, ele é mais profundo ainda. Você mergulha mesmo nas escrituras. Começa a conhecer a Bíblia. O texto dentro do contexto. E vários aspectos. Você aprende a compreender, interpretar, enfim. E eu uso o método indutivo para poder estudar a Bíblia. Se você não sabe o que é o método indutivo. Em resumo, é uma forma de estudar a Bíblia de maneira profunda. Você vai aprender esses três pontos. A compreensão, a interpretação e aplicação do texto bíblico. E através do método, você tem um passo a passo. Você tem ferramentas para te auxiliar nisso. Então, para quem tem dificuldade e não sabe nem como começar a estudar a Bíblia. O método indutivo é ótimo. Porque você vai seguindo passo a passo. E vai compreendendo mais as escrituras. Eu tenho um projeto de estudo. Onde eu dou aula sobre o método indutivo. E depois, vamos juntas aplicar o método em um livro bíblico. E se você tem interesse em saber mais. Eu vou deixar aqui abaixo o site do Singular. Para você conferir o projeto de estudo. Atualmente, estamos estudando o livro Tiago. E está sendo uma grande bênção. Estou muito feliz. Uma turma incrível de mulheres desejosas em conhecer mais da palavra de Deus. E é isso, gente. Me acompanha no Insta também. Porque lá eu estou compartilhando sempre em tempo real. Tem destaques lá com os estudos que eu já fiz. E o que eu estou fazendo. Para vocês conhecerem mais como é que funciona. E caso tenha interesse em participar futuramente. Quem sabe ser uma singulete aluna. Fica de olho que eu vou estar sempre compartilhando as novidades por lá. Fica de olho que eu já fiz. Hoje é terça-feira. Aqui estou com a minha aguinha da coragem. E pronta para fazer o devocional. Ainda de pijama, gente. Mas eu só passei um lip tint. Para não aparecer com a cara aqui toda lavada. Para vocês, cara de sono. Eu mostrei a cena com a minha listinha. E eu quero falar rapidinho sobre isso com vocês. Uma das minhas maiores dificuldades na hora de fazer o devocional. Era poder me concentrar no aqui e no agora. Eu normalmente faço pela manhã. Porque é o horário que eu sinto que a minha mente está mais tranquila. Não está tão cansada, na verdade. Então eu oferto o melhor para Deus pela manhã. Então isso é o que eu identifiquei dentro da minha realidade. Porém, eu lido com a questão da ansiedade. E eu comecei a perceber que durante o momento do devocional. Não só o devocional, mas várias outras atividades que eu faço. Isso acaba acontecendo também. Mas falando do devocional. Eu percebi que enquanto eu fazia. A minha mente estava lá no futuro. Pensando nas coisas que eu ia fazer durante o meu dia. Então isso fazia com que eu não estivesse presente no aqui e no agora. 100% entregue no momento do devocional. E isso começou a me incomodar. Porque eu acredito que independente de material. Daquilo que você tem físico aqui. O que importa é o seu coração. Aquilo que você vai ofertar para Deus. Então eu resolvi, assim que eu começo o meu dia. Usar uma lista para escrever todas as coisas que eu preciso fazer. Eu sou bem organizada. Eu tenho um plano. E eu organizo a minha semana. Os compromissos principais. Mas cada dia tem as suas atividades. As suas atribuições. Então eu resolvi. Assim que eu acordo. Eu me ajeito. Enfim. E aí eu preparo a listinha. Com todas as coisas que eu preciso fazer. E depois eu começo de fato o meu dia. Aí eu faço o devocional. Tomo um café da manhã. E por aí vai. Eu percebi que isso tem me ajudado bastante. A organizar os meus pensamentos. A sair dessa questão da ansiedade. Do que eu preciso fazer hoje. Esse negócio acelerado. E ser produtiva. Enfim. E realmente eu ficar mais tranquila. Porque eu vejo aqui tudo que eu tenho para fazer. E ok. Dá para conseguir ajustar no dia todo. Se não der. Amanhã eu faço as outras atividades. Mas eu me sinto mais tranquila. Vocês entendem? Então fiz isso. Coloquei. Então se você passa por essa situação também. Tenta. Quem sabe né. Não dê certo para você. E agora eu vou começar o devocional. Estou aqui me recompondo. E eu queria dizer o quão é especial esse momento. Sabe. Tem muita coisa que eu sinto que eu preciso ajustar na minha vida. E eu percebo que eu não tenho uma rotina bem definida. E algo que eu desejo até o final do ano. Conseguir construir uma rotina que faça sentido para mim. Tem muitos hábitos que eu preciso abandonar para poder ir em busca de uma qualidade de vida. E depois eu posso falar melhor sobre isso com vocês. Mas o ponto é que esse momento aqui é o momento em que de tanta coisa que eu preciso ajustar. É o que eu coloquei como prioridade. De realmente acordar e o primeiro momento do meu dia estar com Deus. E é incrível porque isso dá um renovo. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E é algo tão, tão, tão especial. E eu fico pensando. Nossa. Por que eu negligenciei esse tempo, sabe. Por que eu em outros momentos fazia mil coisas. E aí depois eu ia para fazer o devocional quando eu já não estava tão bem. E eu vou ser sincera para vocês, amiga. É a melhor coisa, sabe. Você começar o seu dia tendo esse encontro com Deus. Esse momento com a palavra. Não tem preço. E eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente tem que lutar contra o nosso eu. Contra vontades. Contra hábitos ruins. Então, eu tenho percebido muito coisas simples. Do tipo assim. Se eu não durmo bem. Se eu não durmo cedo para acordar cedo e disposta. Isso influencia no meu devocional. Se eu não me alimento bem. Para poder estar com bons nutrientes. Firme, sabe. Nutrida. Meu corpo não vai estar bem. A minha mente não vai funcionar direito. E isso vai impactar no devocional. Vocês entendem como todas as áreas da nossa vida. Os pilares, né. A parte física, a mental e a espiritual, emocional. Está tudo ligado. E eu percebi que eu não estava tendo sucesso em fazer o devocional. Em ter esse tempo de qualidade mesmo com Deus. Por conta desses pilares. Isso aqui é só o devocional. Mas tem outras coisas que os maus hábitos estavam influenciando também. Mas, enfim. Só compartilhando isso com vocês. Mostrando a realidade mesmo, né. Aqui. E dizer que é muito precioso, sabe. Eu sinto bem renovado. Tem dias que eu não estou muito afim de fazer o devocional. Tem dias que estou com preguiça. Mas aí, quando eu sinto e leio, mesmo sem vontade. É incrível como a palavra de Deus, ela transforma. Ela liberta. E quando você se coloca ali disponível. O Espírito Santo, ele encontra a liberdade para poder agir. Então, é a experiência de hoje. Deixando claro que eu não estou gravando 100% para vocês, né. Porque eu acho que esse momento é tão íntimo. É tão particular, meu e Deus. Então, tanto aqui no YouTube, quando eu falo de devocional. Ou quando eu mostro eu estudando ou algo do tipo. Tanto no Insta, né. Quando eu compartilho, às vezes, foto do devocional. Sempre eu faço depois que eu termino o devocional. Porque, para mim, não faz sentido. Eu estar aqui lendo e aí gravando. Lendo e gravando. Então, é... Só compartilhando algo meu mesmo. Que eu não me sinto muito confortável com isso. Então, eu prefiro fazer cenas antes e depois. Mas, durante o devocional, é tipo um momento muito eu e Deus. Assim, ao ponto de estar... Eu estou toda vermelha aqui, né. De poder chorar. De poder conversar com o pai. Então, nesse momento, eu não estou seguindo nenhum plano de leitura. Eu finalizei, depois de um ano e oito meses. Finalizei a leitura completa da Bíblia. Eu comecei um projeto em 2021, né. Ano passado. Em janeiro. Que se chama Bíblia Todo Dia. Ops. Esse daqui é o nosso plano de 2021, né. Mas eu acabei atualizando. Mas a ideia é mais ou menos assim. De ter o livro bíblico. Os números. E ir marcando. No outro que eu fiz atualizado. O outro plano. Tinha espaço para colocar a data. Mas eu não achei. Então, aqui é só para vocês verem mais ou menos como é que foi que eu fiz. E eu comecei, né. Com esse propósito. Nosso grupo chegou a mais de 100 mulheres. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse projeto começou quando eu fui bem confrontada pelo Espírito Santo. Porque eu já estava muito tempo na igreja. E participante também, né. Ativa nos ministérios. E eu nunca tinha lido a Bíblia completa. Olha que absurdo, né. Então, eu fiquei muito confrontada com isso. E eu resolvi. Não, vou começar a fazer a leitura completa da Bíblia. Vou ler dois capítulos por dia. Que eu acho que é o suficiente para você meditar. Para você ter uma leitura de qualidade, né. Um momento de devocional. E eu criei o grupo. Divulguei lá no Insta. E foi surgindo mulheres. Eu sempre fui divulgando quando iniciávamos um novo livro. E começamos de Gênesis. Finalizamos Apocalipse. Depois de um ano e oito meses. Pois é, gente. Lendo dois capítulos todos os dias. E foi, assim, muito incrível. Foi muito gostoso. Aí, quando finalizou, as meninas ficaram. Ok, Mário. E aí? O que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Só que eu senti de Deus de dar uma pausa, assim, no projeto. Ele não acabou. Vai voltar. Não sei se vai voltar com dois capítulos por dia. Ou talvez eu modifique, né. O plano de leitura. Mas vamos voltar com certeza. Porque a meta é sempre estar lendo a Bíblia completa a todo instante, né. Só que eu resolvi esse momento de pausa. Porque eu queria fazer algumas leituras mais densas, assim. No sentido de eu poder anotar mais coisas. E me concentrar mais. Enfim. E ler alguns livros não em ordem, sabe. Olha só que bonitinho. Como está. Tudo colorido. Fiz algumas anotações. E é um livro, assim, muito especial. Até fiz uma publicação lá no Insta. Me acompanha por lá. Falando sobre qual o melhor livro pra você começar a ler a Bíblia. E aí eu mencionei o livro de João. E por quê? Então eu falei um pouquinho de algumas questões que tem nesse livro. Que eu acho que vale muito a pena. E uma delas é porque João, ele apresenta Jesus com a sua forma humana e a sua forma divina. Então você conhece esses dois lados de Jesus que é 100%. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então isso é algo muito, muito fantástico. É um diferencial, assim, desse livro. E é isso, gente. Então minha leitura atualmente está sendo de João. Eu estou lendo dois capítulos por dia. E quando eu voltar depois com um novo plano de leitura. Aí eu falo pra vocês. Eu vou divulgar aqui. Pra quem quiser entrar nessa jornada comigo. E a gente fazer a leitura completa da Bíblia mais uma vez. Hoje é quarta-feira. Acabei de tomar um belo banho. Tô aqui cheirosinha. Pronta para o devocional. E, gente, ontem, terça-feira à noite, é dia do encontro do estudo, né? De Tiago. E eu acabei não arrumando minha mesa aqui. Vou aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisas aqui também, né? Materiais do estudo. Muito, muito especial. E eu sempre fico renovada. Hoje vamos ter aula também. Vai ser uma aula bônus sobre atributos de Deus. Olha que top. Olha só a baguncinha que eu amo aqui na mesa. E a Bíblia. Aqui tem a apostila do escuro de Tiago. Então, eu libero bastante material. Aqui tem o material, né? De Tiago. O color code que a gente usa. E o material pra poder aplicar o método indutivo. Aqui são meus apontamentos de estudo. E é isso, gente. Comentário bíblico também. Livros aqui pra ajudar. São os livros que eu super recomendo pra quem quer estudar a Bíblia. Conhecer cada livro bíblico. São ótimos. E aqui estão os materiais, né? Alguns dos. Pra poder estudar o livro de Tiago. Ontem, que é o dia do estudo. Eu fiquei super feliz em ver as meninas com o material ali. Elas postaram foto. Eu tô salvando tudo lá no Destaque no Insta. Então, dá uma conferida lá pra você ver o que eu tô falando. Mas eu fico muito feliz em ver as mulheres, assim, desejosas. Em conhecer mais da Palavra de Deus. E é incrível porque são mulheres de idades diferentes. Então, eu tenho uma aluna de 11 anos, gente. Pensa aí. 11 anos estudando a Bíblia. Aprendendo sobre o método indutivo. Ela já participou de outros estudos também. Tem alunas que são mães, né? Que têm filhos. Que trabalham. Então, cada uma com a sua realidade. Cada uma enfrenta uma determinada dificuldade, né? Na vida. Mas, todas essas mulheres têm algo em comum. Que é o desejo em conhecer mais da Palavra de Deus. E eu acho que isso é algo, assim, muito, muito especial. Incrível, sabe? Então, é lindo de ver. Eu amo fazer esse tipo de projeto de estudo. De ajudar as mulheres. E aguardem. Porque vai vir muita coisa bacana por aí. Eu quero trazer aqui pro YouTube também. Um projeto de estudo bíblico. Mas, é isso. Aguardem. Estejam orando pela vida da Marizinha aqui também. Pra que tudo dê certo em nome de Jesus. Deixa eu explicar rapidinho pra vocês o que é o color code. Como você pode estar utilizando. Basicamente, você vai utilizar as cores pra poder representar um item, uma categoria. Então, no caso de leitura, devocional, estudo bíblico. Você pode estar utilizando as cores pra destacar algo. Só que a categoria que você vai utilizar, né? Pra cada um desses nichos, tipo, da leitura, devocional e o estudo bíblico, é diferente. Então, você pode criar o seu color code para devocional. O do estudo bíblico, eu utilizo o color code do método indutivo. Então, é algo que eu ensino pras meninas. Até mostrei pra vocês, né? Lá no material. Pra leitura, tem um propósito diferente também. Eu acabo não fazendo. Gosto da leitura ser bem algo simples e deixar fluindo mesmo. No destaco, coisas que me chamam a atenção, mas nada, tipo, botando cores pra representar, sabe? Então, eu resolvi criar essa legenda aqui, né? Esses itens para o livro de João. Então, cada livro eu gosto de fazer um color code diferente, apesar de que alguns itens ele acaba sendo o mesmo, né? Então, aqui eu coloquei a cor azul, representando a identidade de Deus, a identidade de Jesus. O roxo, Espírito Santo. Rosinha, identidade do homem, ou seja, a nossa identidade. O laranja é nome de personagens. O verde, localização. O vermelho, fé e oração. O rosinha, mais claro, assim, é tipo, conselho e mandamento. O laranja é palavra de Deus, ou uma promessa dele pra nós. E esse, não sei se dá pra ver direito, mas é um verde água. Representa a parte histórica e teológica. Só pra explicar melhor pra vocês, esses itens eu não uso pra todos os livros. Um exemplo, no livro de provérbios, eu criei um color code diferente. Eu coloquei alguns desses itens aqui, mas tipo, a parte histórica e teológica eu não coloco, porque não tem tanta coisa, assim, histórica, sabe? A parte do Espírito Santo também, porque não tem nada, tanto assim, falando. Então, eu acabo não colocando. Se tiver alguma coisa, aí eu já coloco na parte de identidade de Deus e Jesus, enfim. Então, em provérbios, eu lembro que eu adicionei a parte do justo, justo e o ímpio. Porque fala muito sobre isso. Eu coloquei versículos sobre sabedoria. Então, basicamente, você vai criar, né, as categorias e você vai colocar, destacar na Bíblia, os versículos que fala sobre isso aqui. Então, o color code é pra poder você destacar versículos-chave. E isso é muito bom pra você memorizar versículos, pra você poder, futuramente, né, quando você quiser fazer um estudo, ou fazer, sei lá, um apontamento, ou quando você for preparar uma ministração, alguma coisa assim, e quiser falar sobre um tema específico, você já vai saber. Bom, na minha Bíblia, tudo que tá em rosinha é falando sobre a nossa identidade em Deus. Então, você vai, olha, e aí você vê os versículos que fala sobre isso. Além de que, pra memorizar, isso é muito, muito bom. Pelo menos eu, gente, que sou uma pessoa super visual. Então, eu confesso que eu tô começando a lembrar de certos versículos, até pelas cores que eu marquei. Ontem, eu tava repetindo o versículo, porque uma coisa que eu gosto de fazer é que eu tenho trabalhado, né, eu tô tentando ficar repetindo os versículos durante o dia pra eu poder memorizar de fato, né. Então, o versículo que eu fiquei repetindo é esse de João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Alguma coisa assim, né, ó, já tô ouvindo bem. Mas, enfim, porque eu falo pras meninas, né, que eu sou o tipo de pessoa que eu sei que tá na Bíblia, eu sei que tá ali, mas onde dizer qual é a referência, não cheguei nesse nível. Meu pai que é assim, gente, meu pai sabe tudo certinho. Ele diz capítulo tal, versículo tal, diz assim, e meu pai ainda sabe a diferença de algumas versões. E eu fico, meu Deus, vou chegar nesse nível. Pra quem não sabe, meu pai é pastor e ele, pra mim, assim, é uma grande referência, né, pra eu estar estudando hoje a Bíblia e lendo. Quando eu faço meu devocional, às vezes o Espírito Santo me lembra do meu pai falando, Mari, leia nem que seja um versículo por dia. E era na época que eu tava, assim, bem fria espiritualmente, tava bem afastada. E olha hoje, né, tudo que tem tornado a minha vida, o que tem acontecido, né, é o meu encontro com Cristo, que mudou a minha história e, de fato, o amor que hoje eu sinto pela palavra. Então, meu pai é realmente uma grande referência pra mim. E ele insistiu, acreditou em mim e me ensinou, né, o caminho da verdade. Então, pais, vale a pena você tá ali insistindo pra seu filho ler a Bíblia, orar. A gente pode não entender, né, no momento, por conta da paz, né, adolescência e tudo, mas depois a gente entende e vale muito a pena. Então, é isso. E aí, gente, me conta aqui abaixo de que time vocês é aí. Se é o time do meu pai, que sabe tudo certinho, ou do meu time, que é assim, meu Deus do céu. Sei que tá na Bíblia, mas as referências, meu amor, aí eu falo depois. Oi, pessoal! Hoje é quinta-feira e, gente, acordei, óbvio, né, e eu tomei meu banho, ajeitei o meu cabelo, fiz uma maquiagem bem basiquinha, porque eu tô querendo gravar vídeo hoje e vou começar o meu dia, né, oficial, vamos dizer assim. Vou fazer o devocional. E eu tava aqui refletindo em, tipo, como é que vai ser quando eu voltar a estudar, porque eu vou voltar a estudar de manhã. E eu quero muito, muito, daqui até lá, conseguir acordar cedo, bem cedo mesmo, pra, tipo, eu ter uma hora antes do horário que eu vou sair pra ter o devocional. Então, eu quero fazer o devocional antes de ir pra escola, sabe? Porque eu estudei em janeiro e tal, e, tipo, assim, estudei pela manhã, e eu percebi que eu não tava muito bem, assim, no devocional, sabe? Tinha dias que eu conseguia, tinha dias que não. Fazia a maioria das vezes depois, quando eu voltava da escola, e, sei lá, não funciona pra mim. Então, meu dilema tá sendo esses últimos dias, eu volto a estudar em setembro, na primeira semana de setembro, então, meu desafio tá sendo nesses últimos dias, eu conseguir me estabilizar pra, pela manhã, a primeira coisa que eu faço no meu dia é o devocional. Primeira coisa, assim, né, tipo, eu tomei banho e tal e tal, mas aí, questão de higiene, é, mas, tipo, eu, né, priorizo o devocional como a primeira atividade, assim, maior do meu dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu comentei com vocês que eu tô fazendo a leitura de livros cristãos no momento aí do devocional, e tem sido uma prática muito, muito boa. Esse livro aqui é o livro do Clubinho, nosso clube de leitura. Pra quem não sabe, temos um clube de leitura cristão chamado Singulets Literárias. É fechado apenas para as mulheres, e se você tiver interesse em participar, eu vou deixar aqui um card de um vídeo, onde eu explico tudo sobre o Clubinho, tiro todas as dúvidas, e também eu falo sobre os livros, que, no caso, já lemos, e os que vamos ler em setembro. Vamos fazer a leitura de um livro de ficção cristã, da Francine Rivers. Vai ser muito bacana, tô super animada. Então, se você tem interesse, assiste o vídeo depois e participa do nosso Clubinho. E essa daqui é a leitura do mês de agosto, O Maravilhoso e Bom Deus, da editora Vida, e do autor James Bryan Smith. E assim, gente, é a primeira vez que eu tô lendo o alvo dele, e graças a Deus, esse livro, ele é num estilo devocional. Na verdade, não é, tipo assim, um devocional mesmo, né? Tipo, ele não tem 52 capítulos, ou 30 e tantos capítulos. Ele tem nove capítulos, mas ele tá servindo bastante pra poder fazer essa leitura, assim, a cada dia. Então, são nove capítulos com atividades, coisas pra poder refletir, e aqui ele vai compartilhando, né, algumas características, alguns atributos de Deus, e tem sido muito, muito bacana essa leitura. Porém, eu preciso terminar isso tudo ainda, até segunda-feira. Então, eu vou me organizar pra poder estar fazendo a leitura dele. Mas, é um ótimo livro. O outro livro que eu escolhi é esse, Doutrina e Devoção, que sim, gente, eu tô aí pra terminar esse livro há 84 anos. Tem muito tempo, eu sei, eu comecei, e eu parei, olha só, destaquei até algumas coisinhas, parei no capítulo, sei lá, gente, que capítulo foi que eu parei? No capítulo 7, e não é um livro tão, né, grosso, como podem ver, não tem muitas páginas, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Ai, gente, nada justifica. Um livro de 200 páginas, 199, e eu tô nesse lenga-lenga, nesses passos aí, de tartaruga, pra poder finalizar essa leitura. Mas, é porque eu passei pela fase aí, da ressaca literária, enfim, agora que eu estou voltando com tudo. Então, esse livro, Doutrina e Devoção, da Thomas Nelson, e com a parceria com o Bibliotalk, tem sido incrível, eu tô gostando bastante. Então, essa tem sido a minha experiência durante o devocional. Fazer a leitura da Bíblia, né, em primeiro lugar, seguindo o meu plano, de um capítulo, dois capítulos por dia, eu tô usando o color code pra ir destacando, se necessário, eu faço algumas anotações na Bíblia mesmo, e depois, eu paro um pouquinho pra poder ler um capítulo, né, de um desses livros. E é isso, gente. Hoje é sexta-feira, e eu vou estar fazendo um devocional aqui na sala, como podem ver, porque estou aguardando visitas. Pois é, gente, vou explicar melhor em um próximo vídeo o que eu estou fazendo. Quem será que está vindo pra cá? Hum? Deixar aí esse mistério. E eu resolvi fazer aqui na sala, e vai ser um devocional um pouquinho mais rápido, porque eles já estão chegando, mais o que importa, né, é a intenção, o meu coração, enfim. E aí eu coloquei as coisas aqui, a Bíblia, peguei os lápis, que são os dois principais, vamos dizer assim, eu gosto muito de destacar, mas se não fosse por isso, só a Bíblia é o suficiente pra gente começar a fazer a leitura devocional e muito mais. A proposta desse vídeo era de compartilhar um pouquinho como eu faço, mas eu quero deixar muito claro pra vocês uma coisa que é o seguinte, não é uma rotina. Eu percebi que devocional, pra mim, não funciona como rotina. Eu preciso me organizar, me planejar e tornar isso algo como uma disciplina espiritual, né, uma disciplina no sentido de eu preciso estabelecer um horário, eu preciso estabelecer um ambiente a qual eu possa fazer isso, um ambiente que não venha a ter tantas distrações. Então, essas coisas não podem mudar, vamos dizer assim, não é que não podem mudar, é tipo, essas coisas, o ideal é que seja sempre, né, a mesma. Mas, com relação à experiência do devocional, eu acho que cada dia tem que ser único, cada dia tem que ser singular, porque o devocional nada mais é do que o seu relacionamento com Deus. e ninguém tem um relacionamento que é a mesma coisa todos os dias, não é mesmo? Então, agora eu tô fazendo aqui na sala mesmo e tá sendo uma experiência muito, muito boa. Eu coloquei uma velinha pra poder acender, então tá com um cheirinho assim maravilhoso. E são coisas que, pra mim, é muito bom, porque me tira dessa ideia do automático. Então, quando eu comecei a fazer o devocional e perceber que, bom, todo dia eu tô fazendo a mesma coisa, acordo, tomo um banho, escovo o dente e aí eu vou ler a Bíblia, tava saindo muito automático, sabe? Já tava querendo colocar tudo padronizado dentro de uma caixinha e as coisas de Deus, por mais que tem que ser feita com excelência, com ordem da essência, não dá pra gente colocar Deus em uma caixinha, né? Então, é só um alerta, assim, que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção pra que o seu devocional não esteja entrando num ritmo de automático, sabe? que você nem esteja percebendo direito o que você está fazendo. Então, é isso, gente. Quis compartilhar aí uma semana fazendo um devocional com vocês. Espero que tenham gostado, espero que pelo menos tenha despertado um pouquinho o desejo no coração de, quem sabe, voltar a ter o devocional como uma prática diária da sua vida ou, né, continuar nessa caminhada. A intenção aqui não é de gerar essa comparação, não é de dizer o que é certo, o que é errado fazer, porque eu acredito que o devocional sendo um relacionamento, ele é ímpar. Então, é o seu relacionamento com Deus. Por isso que eu falo muito, veja o que é que funciona pra você, o que é que dá aí dentro da sua realidade, o que é que funciona pra o que você gosta de fazer, enfim. então não tente pegar coisas do outro e aplicar isso pra sua vida porque não vai fazer sentido, não vai encaixar essa peça aí no quebra-cabeça. Então, é isso, gente, qualquer dúvida comenta aqui abaixo, né, que eu tô de olho, me conta como é que você faz o seu devocional, se você faz alguma coisa diferente ou não, que eu quero muito saber e é isso, compartilha esse vídeo com outras pessoas pra poder estar ajudando e propagando o que é bom, né, gente, o que é bom, a gente tem que compartilhar. Não esquece de deixar o seu like e Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.